É errado usar baterias na igreja? Olha, antes de responder esta pergunta, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que, porventura, se não é, se inscreva. Se você gostar do comentário, deixe o seu gostei ou não gostei. Deus não é contrário ao uso de nenhum instrumento para louvar o seu nome. O que nós temos são pessoas que não têm consciência daquilo que estão fazendo. Deus não é um velho estressado que está precisando de ir a um teatro ou a um show para se entreter, para se distrair, para criar um novo astral para viver. Não. Deus é o eterno. A música é oriunda de Deus. A arte é oriunda de Deus. Toda a natureza vem de Deus. Agora, nós sabemos o que agrada a Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então, esta, na verdade, é o significado da palavra Deus. Para o mundo literal, Deus é tudo aquilo que se adora. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Este é o único Deus verdadeiro. O resto é simplesmente imitação, sua casa, seu carro. Tudo pode se tornar um Deus para você. É sua igreja, seu pastor, sua religião. Mas Deus quer verdadeiros adoradores. Então, quando temos instrumentos na igreja, seja violão, seja guitarra, seja órgão, seja bateria, precisa ser conscientizado os músicos que, cada vez que ele manusear aquele instrumento, ele está louvando a Deus. Mas a maioria das pessoas tocam sem nenhuma consciência do que estão fazendo. E aí entram naquele ritmo frenético e dançam, mas nada de consciência de que estão adorando a Deus. E até muitos usam aquilo para mostrar o seu talento e a sua capacidade. Deus não está precisando de vozes bonitas ou de talentos habilidosos num instrumento. Deus quer que você o faça de maneira que ele seja adorado. Nós não temos Bíblia para dizer que Deus não aceita bateria. E não temos também mensagens de um profeta para dizer que Deus não aceita bateria. Deus quer verdadeira adoração. Se você gostou, deixa aí o seu like se eu gostei. E se não gostou, deixa o seu não gostei. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.